Hoje a gente vai assistir as melhores batalhas de Rainbow Friends vs Roblox 2! Ai, vamos ver! Oi, eu sou o Guru! E eu sou Jô! Gente, hoje eu vou invocar os meus melhores Rainbow Friends, o Verde, para atacar todos os Roblox Doors! Mas eu não vou porque eu tô torcendo pelos Roblox Doors, mas vamos lá! Galera, chegamos num Roblox... não, chegamos nas paredes, que isso? Gente, os Rainbow Friends chegaram nos Roblox Doors! É, e ele tá falando Red, cadê o Red? Cadê o Red, gente? Eles tão buscando o Red, é isso! É, e eles chegaram no hotel e ter escrito assim, eu vou pro hotel, não procure por mim, o Red que falou isso! Mas eles tão procurando por ele, foi assim! É, o Red foi em seus pedados Roblox Doors, e a galera falou assim, ó, cada um vai pra um lado, eu acho que é isso! Exatamente, e olha só, gente, o Laranja já tá vendo coisa, eu acho! Gente, é a pior coisa, quando você tá tentando buscar as coisas, e você se divide dos seus amigos, não façam isso! Exatamente, e olha só, chegou! Ai, chegou, o AIS, galera! Ai, oi! Rapaz, morreu, acabou, já morreu! E olha só, gente, o Purple tá escondidinho no armário, já que ele não é burro! Ele tá pensando nele, ele vai sair do armário, amor, meu Deus do céu, tá tranquilão? E apareceu, amor, apareceu! Ai! Ele voltou pro armário! Quem é esse? É o Screech! Pegou ele! Ai, caramba, gente! Gente, vai, verde, tô torcendo por você, ele vai dar uma coça nele, vai! O Vigor tá procurando ele! Não, o verde é mais forte que o Vigor, por favor! Ele tá, ele tá com medo ali, você viu? Não pode ter medo! Ui, caiu um livro! Ai, ele fez barulho e olha que o Vigor tá pegando! Ai, sangue! Na verdade, bem feito, porque eu tô torcendo pra ele! Nossa Senhora! Olha quem tá vindo atrás do Blue! Não, o verde morreu, acabou pra mim, amor! Ai, que dó! Mas olha que pegou ele! Gente! O Siki achou o Blue! Galera, ai, não vai ter! Vai Blue, vai Blue, vai Blue, vai Blue! Caramba! E ele tá lembrando da família! É, dos amigos dele! Gente, salvem o Azul Babão! E olha quem apareceu! O Verde! Isso! Ele deu um toque na cabeça do Siki! Mas assim, sai daqui e dá a mãozona, porque eu sou seu amigo, seu amor! Ele ajudou! Ele ajudou! Ai, ajudou, é verdade! É, que legal! Mas agora, gente, o Verde tá locando o Minecraft! Gente, ele tá doido! Ele tá batendo a cabeça no computador gamer dele! Exatamente! E olha quem apareceu! O Siki apareceu! Esse é o Minecraft, galera! Pelo amor de Deus! É o fim dos mundos! Caramba! E o Windows tá ali também! Ai, tá todo mundo, amor! Exatamente, meu Deus! Credo! Socorro! Eles tão correndo! Ai! Eu também seguiria correndo demais! Eu seguiria correndo mesmo! Eles tão correndo! Corre, corre, garotada! Corre! Meu Deus do céu, amor! Vai pra luz! 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 Pegou as pernas do Azul Babão! Não! Não acredito! Ele foi pego! O Siki pegou o Blue! Não! E rapidou, acabou pro Blue! Levou ele pra onde? Não sei, amor! Foi pro além! Foi pra um lugar que você não quer ir! Eu não quero ir mesmo! Eu não quero porque eu vou pro céu! Ei, olha só! Olha onde que eles estão! No laboratório do Vermelho! Uuuu! E ele pegou uma pinça! Amor, isso não é uma pinça! Isso é uma injeção! Gente, ele vai pegar uma injeção e vai dar em quem essa injeção? São várias injeções! Será que o Red é do mal? Gente, acabou pro Red! Olha só, ele vai colocar na pobrezinha da galinha! No Tick Hero, amor! No Tick Hero, não! Ó, colocou dentro desses negocinhos do Minecraft! Não, não, não! Qual é o nome disso? É... Pote! Não, é... Bottle! Sei lá, é tipo um negócio... Frasco, frasco, frasco! Colocou no frasco, colocou no frasco! Frasco de poção! Gente, ele tá fazendo uma super poção! É a poção do Glitch! É a poção do Glitch! Meu Deus, ele é muito maligno! E aí, girou, 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 girou! Não acredito! Será que ele vai dar pros Rainbow Friends beberem isso? Gente, se eles beberem isso, eles vão virar glitchado! Eles vão ficar com Glitch! Vai ser tudo errado! Eita, galera! É o Glitch! Ele fez uma fábrica de... Deu pra cada... Cada... Roblox Doors! Credo! Pra cada monstro! Meu Deus! O Red tá do lado do Roblox Doors! Eu não acredito, ele é um traidor! Ele teve uma ideia! Que ideia foi essa, amor? Eu só quero saber também! Ele falou, ó... 3 TNT mais uma areia igual a Boom! Ah, e eles querem fazer um... Fazer uma armadilha pros... Pros Roblox Doors! É, e eles aceitaram! Mas não sei se funciona não, hein? Esse veio tá feio, hein? Pois é, gente! E olha só, eles estão no deserto agora! Deserto! E saiu correndo o... Purple! É o Orange! O Orange! O Orange! E ele encontrou o Creeper! E roubou o Creeper! Caramba! Aí veio o Blue! Eu vou me esconder dele! O que foi esse som? O Blue falou... Eu achei que eu ouvi algo! Mas aí... Mas aí o que aconteceu? Ele foi embora! Ih, tomou! O Player falou... Ele nem me viu! Ih, peguei você! Ele falou... Ah, qual é? Vamos brincar de esconde-esconde! Eu me escondo! O Blue falou isso! Ih, eu não ia brincar de esconde-esconde! Mas eu vim lascando com ele, amor! É, também não! Mas ele falou assim... Facinho! Eita, ele foi... Não pode roubar! Ih, rapaz! Ele foi lá pro Roblox Doors! Caramba, gente! E aí o Player falou pra onde ele foi! Beleza! Meu Deus! Tem muitas portas! Eita, o Player tá lascado, galera! Ai, cara! Tá bom! Meu Deus! Ele encontrou alguém! Sim! Gente! E olha só! Tá bom! Talvez essa porta não seja tão ruim! Ele pensa! Não abre, não abre, não abre! Te peguei e falou... Hã? Tá bem... Ah! O White tava bem atrás dele! Gente, ele tá lascado! E será que continua? Ele só precisa ter sorte no azar! Não, ele só falou... Eu acho que eu só tive azar! Ah, tá! E agora ele vai tentar a última porta! Será que é essa? Toque, toque, toque! E abriu! Ai, meu Deus! Meu Deus! Veio o verde! Quem? Esse cara é verde! Não é aquele... Eu acho que era o... Ah, esqueci o nome! Era o Roblox Doors! Mas vamos ver na porta quase! Fica cada vez mais assustador! Ele tá falando! E ele vai ter um tapão na... Ele falou... Vamos lá, player! Você consegue! E ele mostrou os bíceps e abriu a porta! Gente, é o Seek! É o Figur, amor! É o Figur! Ele falou... Eu não quero mais jogar! Tomou! Sai correndo! Espera! Tem mais! Ele achou que era poucas partes! Gente, ele não vai se aguentar, não! Eu já estaria todo tristão! Daí falou assim... Por favor, Blue! Só apareça! Por favor! Será que o Blue vai aparecer? Tá bom! Acho que só mais uma ele vai abrir! Vamos ver se nessa tá! Seja o Blue! Seja o Blue! Ele tá com medo! Vai lá, player! Vai, player! É hora de ser um homem! E aí! Comite! Ele falou... Eu não quero mais jogar! Eu desisto! Eu desisto! Daí ele falou... Gente, o Blue... Você tá aqui? Oh, Blue! O que? O Blue tava ali o tempo inteiro? Eu tava aqui o tempo todo! Ele falou! Olha só! Ele tava se fingindo com os Roblox Dork! Caraca! Que cara travesso! Exatamente! Mas agora, gente, o nosso player, ele está no Minecraft! Gente, ele tá no Minecraft bonito! E ele... Olha onde ele chegou! No hotel de Roblox Dork! Meu Deus do céu! Será que ele vai entrar nessa missão ou não? Olha só quem tá ali, gente! Meu Deus do céu, amor! Ele falou... Ah, já que tem ali atrás, eu vou me esconder nesse hotel com vulgo inocência! Ele pensou assim... Eu que não vou ficar com esses Roblox Dorks aqui, não! Mas ele mal sabe que aí dentro tá todos os Roblox Dorks! Ai, que medo! Meu Deus do céu, ele tá se tremendo todo e entrou dentro de uma caixa... Gente, ele se escondeu no armário e os Roblox... E veio todos os Roblox Dorks, amor! É! Eles chegaram ali... Gente, acharam o 007, mas eles querem procurar o player, porque ele sabe que o player entrou aí e cada um foi pra uma porta! Exatamente, mas ninguém sabe que ele tá dentro do armário! Gente... E se você já jogou Dorks, você sabe que você não pode ficar muito tempo dentro do armário, porque senão você perde vida! Eita, o 6 entrou no 6, mas era o 9, ele trocou a entrada! Mas que esquisito! E olha só, gente, o Blue ainda tá procurando, mas não tá encontrando nada! Gente, a cara dele, ele tá com fome, ele deve tá com fome, ele tá se babando de fome! É, ele é assustador! Mas, gente, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Nenhum vídeo! E chegou um monstro assombroso no Azubabão e ele tá correndo! Meu Deus, que monstro que é esse? Eu não sei o nome dele! É o Ampish? Não, não é o Ampish! Eu acho que esse é o... É, eu lembro! O Azubabão tá jogando Roblox 2 e se escondeu dentro dos armários! Eu acho que é Rush o nome dele, ou Rush, é alguma coisa assim! Ele tá saindo agora, amor, será que ele vai conseguir? Os Rainbow Friends viraram players de Doors! Galera, se até eles têm medo de jogar Roblox Doors, por que que eu vou jogar Roblox Doors? Olha só, gente, o Blue encontrou uma chave pra abrir essa porta! E coisa boa não vai ter, não! Eita, o olhinho na porta, será que ele vai abrir? Ah, ele tá lá atrás! Corre, 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 corre! Meu Deus, será que conseguiu? Conseguiu! E agora tá o Burble, tá no Backrooms! Gente, o Burble tá no Backrooms fazendo o quê? Gente, o que que ele vai fazer no Backrooms, amor? Mas ele caiu para o Doors! Galera, ele tá indo em todos os universos dos jogos, amor! Exatamente, e ele tá na porta 1 e já chegou nas 50! Ai, verdade! Meu Deus, olha só, gente, o verde deu de cara! Com o figo, ele falou assim, observe, onde você está indo? Você é cego! Eu acho que ele é! Ele falou, mas eu sou cego realmente! Eita, rapaz, ele é cego mesmo, amor! É, os dois são cegos! Ele falou, desculpe, eu não sabia! Ih, rapaz, vai dar ruim! Mas ele falou, ok, mas a próxima vez, olhe por onde anda! É verdade, ele falou isso, mas aí o verde ficou tipo ele... Ué, como assim, nós dois é cego? É, os dois são cegos, e aí ele deu a tela azul! Eita, como que ele vai acreditar, né? É, mas agora, gente, o Red chegou com o Orange, e eles são no Dorf também! Verdade, amor! Olha só aí! E eles estão ouvindo coisas! Ah, chegou o Red! Meu Deus, eu não acredito! Coitado do Red! Eu não estou acreditando! Chefe, onde você está? O Laranja perguntou, mas ele foi para o espaço, galera! É que eu não estou muito acostumada a ficar no escurinho! Não fique aí mesmo, não saia desse lugar! Ai! Oh! O Screech também pegou ele! Ai, pegou mesmo! Que péssimo! Calma pra ele! E olha só, gente, agora o Blue está ali, ele já está na porta de 35, eu acho que é o Seek! É o Seek! Corre, Blue, corre! Ele é mais forte que você, cara! Caramba, gente! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Se esconde, Blue! Se esconde, Blue! A Kissimmee está ali! A Kissimmee está escondida! E o Huggy Wuggy? Porque bugou ali o negócio? Bugou mesmo! E olha só, gente, o Red! E eles estão brigando! E eles estão brigando no tapa, amor! Caramba! Gente, que legal! E agora tem uma porta! E o Ambush está ali! Não é o Ambush, mas tudo bem! Gente, pegaram! Pegou, pegou, pegou! Pegou a cabeça do Maranjo! Meu Deus, o Sprint é muito pequeno! E, amor, olha quem está se escondendo! Quem está jogando Roblox Doors é o Huggy Wuggy também! O Huggy Wuggy? E ele deu bem de cara com o Ice! Acabou pra ele! Gente, o Windle também ali junto com o Azul! Nossa, olha o Seek, amor! Caramba! Não estou acreditando! Sai, Azul Mamão! Corre! Eita! Ele está se cagando todo! Enquanto isso, o Green New Figure estão só tomando chá de um, porque eles nem sabem que um está na frente do outro! Eles nem sabem! Eles estão de boa! Eles estão nem aí! Acho que seu amigo está atacando o meu amigo! Credo, galera! Será que ele vai acreditar nisso? Vamos ter que parar com isso! Eita! Será que eles vão parar a outra? Eles vão parar a batalha entre os Rainbow Friends e os Rainbow Towers! Eu acho que não vai dar! Vamos ver! Eita! O Seek está tremendo todo! Não! Mas chegou o Perko e deu uma cascada na cabeça do Seek! Exatamente! Gente! Eu não estou acreditando! Ele conseguiu salvar o Blue! Que foda! Gente! Que legal! E agora ele está ali tomando o cafezinho dele na paz e apareceu o Screech e falou assim Tá muito suspeito esse teu líquido branco no seu corpo! O que será que é isso? O que será que é isso? E deu um sofrão! Não! Mas agora a gente voltou àquela parte que eles estão se abraçando, tadinhos! Ele está com uma cara de mal ali, eu pensei! Eita! E olha ele está desmaiado, faleceu! É! O Seek faleceu! E olha eles voltaram para o Roblox Doors! Era um sonho? Não! Eles voltaram para as backrooms! Isso! Verdade! Eita! Todo mundo junto com o Seek! O Seek foi para os backrooms junto com ele! E o... Ele é um soco! Gente! O que está acontecendo nesse final? Está diferente! E o Seek está ali! O que está acontecendo? Pegaram o Seek galera! Quem que pegou o Seek? Ai! Eu não estou entendendo mais nada! Eu acho que aquilo era um monstro do backrooms! Pode ser! Eles estão caçando os backrooms! Caramba! Gente! E está todo mundo preso no backrooms! O pessoal do Roblox Doors! E quem é esse monstro? Quem é esse monstro? Galera! E apareceu! É o Screech! E está os dois contra um! Vai! Bate nele! Eu acho que isso é um monstro de... O Roblox Doors! Não! Eu acho que isso... Eu posso falar? É um monstro de backrooms! Eu acho que é! Gente! Vai! Vai! Bate no backrooms! Bate na cabeça dele! Vai! Vai! Eles são tão fortes nos jogos deles! Mas nos jogos dos outros eles são fraquinhos! Eita! Quem que é esse? É do... Do backrooms? Só se for! E o Huggy Wuggy está ali! Está vendo tudo isso! Ai que esquisito esse cara! Ui! Corre! Corre! Corre daí amigo! Corre daí! Meu Deus! Que assustador esse cara! Eu não vou dormir à noite não! Eu se fosse já estaria correndo mais... Mais tudo daí amor! Exatamente! E olha só! O pessoal está com bolo! Olha só! Com bolo! É aniversário de quem? É de ninguém! Isso! É só para chamar atenção! Esse pessoal do mal eles gostam dos Roblox Doors! Pois é! E não gostam do Rainbow Friends! Não gostam mesmo? Porque eles estavam assombrando! Ah! Eu já sei! Os personagens de Roblox Doors vieram do backrooms! Oh! Pode ser! Olha! Ele falou! Acho que finalmente caí para o level mais seguro de backrooms! Será? Mas daí ele está sozinho! Não faz sentido! Eita! Ai! Não caiu não! Jamais! Socorro! Eita! Ele falou assim! Sério! Eu caí logo de nível! Corra pela sua vida sabendo que existem tantos outros níveis! Ele foi no nível errado! É! Ele foi no nível muito difícil! Ai! Tomou na cabeça! Mas agora gente! A Kissy Missy e o... O Purple! Não! Kissy Missy, Purple e Blue estão juntos! Dos backrooms! Dos backrooms! E chegou um menininho ali sorridente que não é nada! E ele deu um hug wang de presente! Ui! Que esquisito! E gente! Se você assistiu o nosso vídeo até o fim! Você vai ter que comentar uma palavra mega secreta! E a palavra do vídeo de hoje vai ser... Batalha! Comenta a batalha lá nos comentários! Porque esse vídeo ficou muito legal! Se você não deixou o like! Deixa o like agora! E galera! Se você quiser ter várias pelúcias lindas como essa! O primeiro comentário fixado! Você vai acessar a nossa loja Guiju Toys! E é isso gente! Um beijo! Mua! Tchau! 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 Tchau!